Era para ser apenas uma viagem simples no ônibus, mas virou um trauma. Eu estava dentro do ônibus, sentada, e chegou um homem, sentou ao meu lado, e depois de cinco minutos ele tentou pegar nos meus seios. Eu desconfiei a movimentação das mãos dele e eu fiquei em dúvida se eu fazia alguma movimentação brusca ou se eu chamava a atenção das outras pessoas. Aí eu fui percebendo que a intenção dele realmente era de pôr as mãos nos seios, foi então que eu me levantei. O assédio, que a entrevistada que preferiu não ser identificada sofreu, agora é classificado como importunação sexual e pode levar o homem a cumprir entre um e cinco anos de prisão. Antes, atitudes como a relatada eram classificadas apenas como contravenção penal e o agressor acabava nem sendo preso, apenas pagava uma multa e era liberado, praticamente impune. Antes não tinha algo que fosse meio termo entre o mínimo que é uma contravenção penal e o máximo que é um estupro. Então assim, foi importante criar esse tipo penal para que as pessoas tivessem conhecimento, para que as pessoas mudassem de postura e desnaturalizassem, como eu coloquei. Isso não é normal, isso é importunação sexual, agora tem um nome para isso, tem um crime específico para isso e a pena é muito severa. Com a mudança, a delegada reforça a orientação para que as mulheres não se calem diante da violência. Ela entra em contato com o cobrador, com o motorista daquele ônibus, para que acione a polícia militar, então para que aquele ônibus pare num posto policial, ou mesmo pare na porta da Casa da Mulher Brasileira, se for aqui em São Luís ou no interior do estado que leve ao batalhão ou à delegacia mais próxima, para que ele seja identificado e ele seja autuado em flagrante delito. A lei sancionada na última segunda-feira também inclui a mesma pena para os crimes de publicação pornográfica sem consentimento e divulgação de cenas de estupro. Crimes que, segundo o Departamento de Combate ao Crime Tecnológico, tem grande incidência no Maranhão e, na maioria dos casos, os autores são ex-companheiros das vítimas. Envolver relacionamento, por exemplo, a companheiro atual e ex-companheiro, que tinham nudes e foram, com o termo de relação, ele transmitiu isso para terceiras pessoas, já vai sair da seara do Judiciário Especial, já vai, no caso, para a Delegacia da Mulher. Lá vai ser aberto um inquérito policial para, justamente, embasado nessa lei, a pessoa responder. Porque, antigamente, a pessoa ia para o Judiciário Especial, podia fazer uma transação penal e, às vezes, não chegava nem a ser punido. Para quem tenta superar o trauma, a punição do agressor é o primeiro passo para que ela volte a exercer um direito básico, o de ir e vir. Isso aconteceu comigo, geralmente isso deve acontecer todo dia, principalmente em ônibus lotados, onde tem vários casos de denúncia, feita principalmente B.O.s, dessa questão de pessoas que sofrem assédio.